A Paz, meu nome é Davi Barros. Graças e paz, eu sou a Fernanda Barros, esposa do Davi, mãe do Benjamim. Somos membros aqui do Projeto Vida Nova, obreiros na Casa do Senhor. E o nosso testemunho é que de 2021 para 2022, nós colocamos como um dos pedidos da campanha que eu engravidasse. E aí nós esperamos no ano de 2022 até o mês de maio, que completávamos um ano de casados. E para eu parar de tomar a medicação, tomar os remédios e começar a tentar engravidar. E assim, fizemos três testes de gravidez e fica um pouco de desânimo, né? Porque você vê que dá negativo, mas eu tinha recebido muitas palavras de pessoas, muita gente falando que tinha me visto grávida, que tinha sonhado comigo grávida. E quando foi em junho, se eu não me engano, julho, nós fizemos, nós estávamos servindo aqui na igreja, num culto de homens, fazendo churrasquinho. E aí eu senti o desejo no coração de comprar um exame. Fui até a farmácia, comprei um exame. Quando cheguei aqui, a caixinha estava incompleta, não dava para fazer o exame. Aí o Davi insistiu para que eu fosse lá comprar outro, eu fiquei desanimada. Aí fui e veio o resultado, né? E aqui está o nosso milagre. Meus irmãos, eu venho fazer um desafio para vocês, para que vocês possam acreditar nesse desafio de final do ano, que é o envelope dos pedidos. Eu, junto com a minha esposa, nós colocamos ali com coração, né? E hoje nós estamos com a nossa bênção, que é o beijamim. E é o que eu desejo para vocês, para que vocês possam entrar nesse propósito com coração e crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer. O milagre está feito. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém.